MÚSICA Foi extremamente produtivo O evento aqui da GFT Gostaria inclusive de parabenizar a todos Nos deu a oportunidade De discutir sobre as inovações Sobre as tendências do mercado E claro, agora é fazer o dever de casa E ter certeza que Estamos no caminho certo Valeu muito a participação, agradeço Com certeza ano que vem estaremos de volta MÚSICA Bom, primeiro foi um privilégio Foi muito bacana o convite Agradeço mais uma vez Foi um evento produtivo A gente consegue encontrar Várias empresas com experiências diferentes Que de alguma forma Ajuda a gente a acelerar O nosso desafio E a nossa busca Então foi muito bacana Estou aqui ansioso Para ver o próximo Como será do ano que vem Isso é um evento impressionante O que eu gosto mais sobre isso É que temos muitas pessoas De muitas organizações Falando sobre abertura Open banking APIs E colaborando E o que você vê aqui hoje É colaboração Olá, parabéns GFT pelo evento Estava incrível As palestras são de ótimo nível Foi um momento onde eu aprendi bastante Consegui conectar com pessoas De várias empresas Onde tive vários insights Sobre serviços Como incluir a inovação Dentro da minha área E saio do evento Com a sensação De que eu ganhei bastante Em relação ao conhecimento E as palestras são de ótimo nível E as palestras são de ótimo nível E as palestras são de ótimo nível